e olha aí a rodovia aqui em jagoraíva ali a passarela chegando em jagoraíva aqui ó o riozinho aqui o riozinho você duas dois riozinho que encontra aqui ó duas água que encontra aqui ó e olha o que aconteceu com a rodovia aí ó aí aqui chegando aqui ó olha aí o asfalto meu Deus do céu foi feia coisa aqui a fundura